Música Olha, daqui a pouquinho vai ser inaugurada mais uma loja, mais uma casa maravilhosa do Roca Bar, o original, aquele bar maravilhoso que começou no Mercadão essa história e agora a sua mais nova casa aqui em Moema, na Jauaperi. Mais de 2 mil metros quadrados de uma casa maravilhosa que vocês vão ver. Daqui a pouquinho vai abrir essa porta e vai estar, os convidados vão entrar aqui para dentro e a coisa vai começar a funcionar a partir de hoje. Vamos lá. Olha, tenho um enorme prazer de poder mostrar as grandes, eu diria, iniciativas que deram certo. Estes dois moços fazem parte de uma família que começou em 1952 no Mercadão. Um pai deles, um negócio tão bonito, tão bonito, que eu faço sempre questão de falar. E a gente veio na inauguração da casa, não sei que número que é essa casa aqui, mas já tem uma porção de casas que começou no Mercadão. Ângelo e Horacinho, parabéns pela inauguração aqui em Moema, do Roca. Obrigado, obrigado, Cacá, pela tua presença. Meu irmão aqui, um pai, é o responsável por essa beleza toda, por toda essa construção que foi árdua. E aqui a gente deixa mais um presente para você em São Paulo. Vim aproveitar as delícias do Roca aqui em Moema, o pessoal pedia bastante. Enfim, é agradecer a Deus, ao trabalho e contar com a presença de vocês, porque o Roca só existe graças a Deus, ao meu pai e a você que está nos assistindo. Ô Ângelo, sabe o que eu gosto demais dessa história aqui de vocês? Que você, como teu irmão mais novo, você paternalizou as coisas de uma forma tal, que você é um paizão, irmão, uma coisa boa, e tudo isso passa nesse espírito do Mercadão, que é essa coisa que tem aqui. Olha, Cacá, primeiro obrigado por vocês estarem aqui, obrigado a todos, como meu irmão bem disse. O Roca só existe por causa de vocês que estão aqui nos assistindo. É muito fácil quando você tem uma relação onde eu faço o papel do pai e ele aceita o papel do filho, e a gente se entende muito bem. Ele também é uma pessoa que complementa, eu não entendo absolutamente nada de cozinha, ele entende tudo, ele é o chefe. E na outra ponta, eu acabo fazendo toda a estrutura. Então é um casamento que eu acho que deu certo, não é o porquê não dar certo dessa forma, né? Nada é de graça. O sanduíche de mortadela que é o melhor do mundo, o pastel de camarão de bacalhau que é o melhor do mundo, é só você vir, ou no Mercadão, ou em São Bernardo, o que mais? É, o Shopping Moca, o Moca Plaza Shopping, o mercado municipal, São Bernardo Plaza Shopping, agora aqui em Moema, né? Em Guatimim Campinas? Aí é outra que abrimos agora, você esteve lá no começo do ano, o Shopping Guatimim Campinas, que chegamos no interior, graças a Deus um sucesso também. E em breve, em breve, mais uma, né, do super empresário aqui, que ele vai contar a novidade em primeira mão aí pra vocês. Olha, Cacá, com relação a essa obra sendo rápida, a gente tem uma preocupação ecológica muito forte. Então, ela é uma obra seca, estrutura metálica, toda forração acústica, térmica, com visão solar, enfim, com água de reuso, tudo isso foi pensado. Inclusive, toda a água gerada pelo sistema de ar-condicionado, que é completamente ecológico, ela é reaproveitada. Então, foi uma obra que a gente está muito feliz nesse sentido também, poder contribuir com a ecologia. No caso de Orlando, Flórida, convido vocês agora, de antemão, mas o Natal, quem for pra lá deste ano, já vai ter oportunidade no Florida Mall de poder nos visitar e ter um pedacinho do Brasil lá, com essas coisas que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Eu vou lá. Se você não me convidar, eu vou lá. Não, está super convidado. É como ele bem disse. Nós estamos chegando em Orlando, nos Estados Unidos, no Shopping Florida Mall, super conhecido lá, com um pouco do Brasil. O jeito que você mencionou de como é o Roca, o nosso espírito, é vir pra nossa família, se deliciar com o pernil, com a mortadela, com o pastel, e tudo igualzinho. A minha massa, a mortadela Roca, a Bicerat, tudo igualzinho, padronizado, pra não ficar devendo nada aqui ao Brasil. Isso é importante frisar. Lá nós estamos também fabricando os itens que vamos vender. Então, a massa do pastel, o pão, a mortadela, que não tem lá da maneira como nós estamos acostumados, isso tudo está sendo desenvolvido pela gente também. É um trabalho muito bonito. Espero que dê certo. E é um trabalho que a gente faz com muito carinho, porque você merece, do fundo do coração. Você merece. A gente escutava muito as pessoas lá, querendo essa lembrança, quem mora, quem viaja, fica com mais tempo. No mercado municipal, você sabe quantos americanos, turistas, pedem a gente lá. E agora está chegando a hora, com a graça de Deus. Parabéns, parabéns, mais um. Obrigado a todos e vamos aí... E olha, venham, venham conhecer, porque vale a pena. Obrigado. Obrigado. E a gente continua. Até já. E aí